Fala, hermanos! Hoje nós vamos falar sobre hostel. Sim, hermanos, é hostel, não é hotel, não é pousada, casinha do cachorro, dormir em barraco, dormir no chão, etc. Dale! Saludos, hermanos! Devo me apresentar. Eu sou o Prezi, dos canais diários do Prezi. Um apaixonado por viagens, mototurismo, com sustentabilidade e tudo mais que envolve conhecer regionalismos e culturas, né? Viver para ser, não ter, com introspecção e solitude. E estou aqui para compartilhar tudo isso com você, seja de moto, avião, navio, atoleiro, neve, deserto, chuva, asfalto, mochilando. O importante é estar lá. Seja bem-vindo ao meu canal e solta a vinheta! Se você, assim como eu, também não tem grana para ficar em hotel 5 estrelas, como eu já fiquei, esse vídeo é para você. Eu estou aqui na Vila Madalena, em São Paulo, e vou usar aqui o Celina. Celina Madalena é um hostel, é uma franquia de hostel pelo mundo afora aí. Eu vou usar ele como base para me falar sobre hostel, explicar para vocês várias dicas aí, para a gente se dar bem em hostel, viver em comunidade em si, né? Esse hostel, especificamente, ele é um pouco melhor do que muitos que eu já fiquei, a maioria. Mas não quer dizer que todos sejam ruins, ou péssimos, ou melhores. O hostel, ele tem particularidades, eles diferem entre si. Não existe um hostel igual ao outro, assim, né? Mas o hostel, nada mais é que a ideia de compartilhar habitações. Por isso que fica muito mais barato e muito mais custo-benefício para todo mundo. Bom, a recepção de todo o hostel é igual ao hotel mesmo, comum, né? Fala, irmãos! Beleza? Fala, bro! Eles viram amigos também, porque são viajantes também, esse pessoal aqui conhece o mundo, roda o mundo aí também. São o Wanderlustre na veia aí. E é festa o tempo todo, de quinta a domingo. O próprio ambiente aqui do bar também é muito gostoso você vir e sentar com os amigos, curtir uma vibe, uma boa música, com certeza. Esse CELINE especial tem outras coisas bem legais, como um cinema. E é um cinema muito bem estruturado, tem ar-condicionado, telão, tem um retro projetor de primeira linha, tem pipoqueiro ali para você trazer sua pipoca, um surround muito top. Eu cheguei aqui agora, não tem ninguém, está vazio. Eu posso pegar os controles ali e assistir Netflix, YouTube, HBO, né? Tem vários filmes para você escolher aqui. Terceiro andar aqui do prédio tem uma biblioteca aqui, né? Para você ler o seu livro, ficar mais sossegado. Aqui sim é onde é a particularidade de hostel, que difere de hotel, pousada, residencial. As vezes tem dois beliches, eu já fiquei em quarto lá em Vinha Del Mar, no Chile, que eu peguei nove beliches e os novos estavam ocupados. Então, mano do céu, foi uma agonia para dormir, viu, cara? Era gente roncando e peidando a noite inteira. Você tá louco, irmão? O que passa? Essa é a minha cama, né? Eu vou mostrar para vocês, ó. Dei preferência em hostel que tem essas cortinas. Cara, esse aqui muda tudo, cara. Cada cabine do hostel tem uma desse aqui, ó. Bacana, né, cara? Esse locker ali dentro é grande pra caramba. Você pode colocar seu mochilão lá dentro. Sua privacidade garantida, por exemplo, aqui em cima. Você tá fechada porque tem alguém lá dentro. Só que o rapaz já saiu, eu sei que não tá aí. Por isso que eu tô podendo ter essa liberdade. Esse aqui estão vazios. O pessoal saiu mais cedo, então ainda tá desocupado. Logo a arrumadeira vem aqui. Cada cabine também tem sua tomada. Tem USB, tem uma partilheirinha ali pra você guardar as coisas à noite e tal. Bacana, né, bicho? Muito bem estruturado. Eu amei esse hostel aqui. Ar-condicionado, tem um isolamento acústico. Você tem cortina pra isolamento de luz também. Aqui tem uma sacada que você tem uma vista maravilhosa aqui do bairro Vila Madalena, né? E assim, aqui só o quinto andar do prédio é que é a parte de hostel, né? Os outros andares são parte privada. E lá no primeiro andar também, eu esqueci de mostrar pra vocês, mas existe um call working. Sim, a maioria dos hostels tem call working. O que é o call working? É onde as pessoas, os nômades digitais trabalham, né? Ou mesmo de empresas, às vezes alugam um espaço comunitário ali. Tem cozinha, tem ar-condicionado, tem uma super internet rápida. Igual aqui, cara, internet fibra ótica na alta. Bom, agora vamos para a parte de banheiros. Nem todo quarto de hostel tem banheiro dentro. Os banheiros são compartilhados e às vezes ficam do lado de fora dos quartos. Por que isso, gente? Pensa, por exemplo, um quarto cheio de camas e beliche ocupado e todo mundo cagando e usando banheiro ao mesmo tempo. E esse aqui vira um inferno aqui dentro, né, cara? De caatinga e gente molhada pra todo lado, né? Aí entra outra regrinha básica pra todo mundo, né? Vale pra todos. A educação do senso comum aí, o uso comum, né? Você tem um bom senso de que você não está sozinho aqui. Você precisa ceder um pouco às suas frescuras, às suas exigências, né? Porque o uso é comum a todos. Por exemplo, ontem dormiu um cara aqui, ele é do Canadá. O ar-condicionado já estava no 21, estava frio, mas o cara estava sofrendo, mano. O cara estava no tanto calor que ele levantou à noite pra tomar banho várias vezes. Ele estava sentado no chão. É Canadá, né, cara? Vive no gelo, na neve. Então eles já nasceram acostumados com aquilo ali, né? Então você não custa nada aí o CD, diminuir mais o ar-condicionado pro cara, aguentar o frio intenso e usar dois cobertores aqui na cama. O importante é o outro também se sentir bacana, né? Segurança em hostel. Essa é a principal preocupação de todo mundo aí que você fala que vai ficar em hostel, em quarto compartilhado, né? Você chega lá, está todo mundo ali. Aquele medo de brasileiro ali, né? Eu mesmo já pesquisei muito esse aí lá no meu começo. Rapaz, eu lembro que o meu primeiro hostel que eu fiquei foi lá em Pontarinas, no Chile, lá na Patagônia. Estava cheinho de gringos ali, rapaz. E a bagunça, muito velho de coisa ali, de mochileiro e tal pra todo lado. Eles tinham acabado de chegar de escalada, de montanhas, de neve, aquela coisa toda. E eu cheguei lá parecendo um pintinho encolhido lá no meio da turma lá, parecendo um bobo lá, um goiano sofrido, mano. Faz parte. E aí a gente vai aprendendo com a vida. É assim, mano, né? Aprendendo e lutando e sofrendo e foda-se. 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 A minha malinha da moto ali eu deixava guardada ali, segurando, né? Com medo dos outros, né? Mas não, cara. Pura bobagem. Primeiro, todo mundo que tá aqui, no mesmo quarto, tá na mesma vibe que você. Às vezes o cara também tá preocupado com você. Ó, brasileiro ali, ó. Cuidado, brasileiro. Vamos esconder-te, lhe dar tudo. Ah, o que passa? Já aconteceu isso comigo lá no Chile. E assim, geralmente esses caras que viajam, a vibe deles é os caras mais honestos, né? É igual a gente mesmo. A gente não tá aqui pra roubar ninguém. Somos turistas. Tamo ali na expectativa, na ansiedade. Não é essa a vibe de querer tomar o que é do outro, né? Isso você deixa lá pros vermes fracassados que não tem coragem de trabalhar e viver honestamente como as suas vítimas. Aqui ontem mesmo eu achei um fone de ouvido sem fio desses da Apple, caríssimo, tal, aqui no chão, que inclusive era do canadense também. Tinha um outro rapaz aqui também hospedado, eles já foram embora hoje cedo. E aí eu saí perguntando, é seu? Não, não é meu, não é meu. Aí esse canadense, na hora que eu entreguei pra ele, rapaz, ele ficou tão feliz. Ele não fala português, não fala espanhol, e nós ficou aqui se arranhando no inglês, mas ele agradeceu muito. Ficou, é claro, né cara, a gente tem que agir de honestidade independente de qual setor você está. Turismo, político, religioso, familiar, comercial, etc. A honestidade é a base de tudo, assim como a sua educação, seja ela se portando como mochileiro, viajante, rico, pobre. Ele foi embora ontem, eu não tava aqui. É bacana que ele deixou um recadinho. Ele pediu pros pessoal da recepção escrever um recado em português pra mim e deixou um vinho pra mim aqui, cara. Agradecendo por eu ter devolvido o fone de ouvido pra ele. Mas mano, eu curto essas coisas assim, porque assim, fica parecendo que quando alguém faz uma coisa honesta, aquilo tem que virar ibope. Não, cara, tem que ser o contrário. Eu acho muito errado, por exemplo, você noticiar nas TVs, ó, o brasileiro achou uma mala de 10 mil reais e devolveu ao dono. Como se fosse errado, como se fosse, nossa, vão virar notícia isso, é coisa rara. Não, gente, para, né? Vamos evoluir esse planeta, velho. Então, voltando ao assunto aí da segurança, sim, é seguro. Eu nunca vi um caso de roubo, insegurança, alguma coisa que aconteceu. Você tem, tá? Mas é aquele caso 1 em 1 milhão, entendeu? E lá vai outra dica. Todos os rostos, a maioria deles tem lockers. Que é essas caixas ou algum armário que você pode guardar suas coisas, seu mochilão, suas coisas de valores e colocar seu próprio cadeado. Tem uma segurança psicológica melhor que você precisar. Eu mesmo já deixo tudo aqui, ó. Ninguém mexe, cara. E é de boa. Assim como eu não vou invadir o espaço do outro, pra quê, né? Sobre suas atitudes, né? Como perante aos outros demais aqui no quarto. A gente, igual eu já falei, vamos usar o bom senso de não deixar roupa espalhada, chão molhado, tomou banho. Às vezes usa o banheiro do lado de fora pra não perturbar as pessoas aqui dentro. Principalmente quando for fazer as necessidades número 1 e número 2 ali, né? Não manda lá fora. Pra que usar aqui dentro pra ficar fedendo o quarto inteirinho pra galera, né? Para, né, velho? Isso é uma questão de educação básica. Não é questão de ser fresco ou ser mimizento ou nutella. Não. Porque a convivência social, ela machuca e ela castiga esse tipo de gente, né? Então vamos fazer nessa parte. Custa nada, né? Uma outra coisa que é interessante nesses quartos é que, assim, como eu já tô aqui nesse especificamente já há 10 dias, as pessoas vão, 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 entram e saem de gente, né? Você fica, convive, conversa com todo mundo, conhece muita gente. Essa é a outra vantagem do Russell, né? Assim, sempre quando alguma dessas pessoas sai, elas esquecem algumas coisas nos quartos. Teve uma menina aqui, por exemplo, que ela ficou aqui semana passada e ela deixou essa garrafa aqui, cara, de gin caríssima. E aí o cara da recepção falou, não, a menina já foi embora, pode usar. Ela não vai querer isso mais não. Tá! Vamos fazer uma peça, né, mano? Ah, eu comprei um suquinho no supermercado ali, tem gelo na geladeira e, ó, vambora, solta o som, DJ. E as pessoas vão esquecendo das coisas, né? Toalha, meia, cueca, pasta dental, chinelo, bolsa, resto de comida. Ah, pô, pelo amor de Deus, algum dá pra aproveitar, né? Nessa hora é bom a gente ter uma ideologia free gun. Eu já fiquei em rosto, couchsurfing, hotel, barraca, residencial, pousada. Já morei em rosto, já passei algumas horas só. Então é bacana ter essa experiência aí pra compartilhar com vocês. Tem alguns hostels que você marca de coração, que você nunca mais vai esquecer. O hostel Aira lá em Tio Cara, do amigo Vasco. Tá aqui o vídeo aqui que eu vou deixar pra vocês verem também, ó. Lá em São Pedro de Atacama, pelo amor de Deus, quando foi em São Pedro, cara, fica lá no hotel Corvette. Que tem a parte de hotel, a parte de hostel, é muito bacana lá, cara. Eu já paguei em hostel, cara, coisa de... Igual aqui, aqui foi R$42,00 a diária, mano. Eu já fiquei em hostel de R$120,00. Que não tinha nada, era só uma cama, um monte de beliche e... Cala a boca, se quiser é isso. Enfim, então vale a pena você criar essa experiência pra você ter o que falar na vida, né, cara. Ter o que contar a história pros seus netos, que no meu caso eu nunca vou ter, mano. Que passa, né, Zé Guedes? E aí? Ó, tá chovendo lá fora, mas... A Celina, cara, ela é uma franquia de hostel que tem no planeta inteiro. Eu acho que o principal, a matriz, digamos assim, da franquia, é lá no Panamá. E cada rede, cada estabelecimento da Celina, ela chupa, digamos assim, a cultura e o regionalismo cultural aí da região. Por exemplo, o Celina, aqui no Madalena, se ambientizar com os bares da região, com o jeito do bairro, essas coisas todas. Igual lá no Panamá, por exemplo, Costa Rica ou Colômbia, eles vão ter a parte mais surfista de ser, né. Ah, outra dica que vai. Sempre que você chegar num hostel, você pergunta pro cara se tem algum quarto com camas vazias. Que aí você vira único. Desde três dias atrás, que esse aqui tá só pra mim, mano. Mas quando eu cheguei aqui, mano, não te falo nada, mas tinha cinco argentinas aqui. As meninas mais lindas do mundo, cara. É aquela hora que dá vontade de acreditar em amor romântico de novo, mano. Me casar de novo, mano. Só que não. Segue outra dica, tá? Não é porque vocês estão dormindo todo mundo junto no mesmo quarto que as meninas têm o respeito, sacou? É lógico, é óbvio, né. Elas podem pedir habitação feminina pra não pirar essa bagunça aqui. Aceitar os defeitos do outro, a convivência, a cultura do outro, né, pra se dar bem. Mas também a gente tem que tomar simancol e saber os limites da cultura pra onde você vai. Tem muitos lugares na Europa que se você toma banho várias vezes por semana, isso é considerado ofensivo à pessoa. Vai te chamar a atenção. Ô, você tá tomando banho todo dia. Que passa, brasileiro? Tá louco? Aqui, vai gastar minha água, minha energia? Não. Estude antes. Pra dormir. Ronco. Ah, meu amigo, eu tenho essa experiência, rapaz. Algumas bem amargas, viu? Mas isso tem solução. Às vezes também claridade piora muito. Pra isso você tem esse kitzinhas aí, ó. Esse tampão de ouvido aqui. Esse eu recomendo. Isola o acústico. Fica top pra caramba. E essa máscara de dormir também. Porque em alguns lugares o pessoal chega 4 horas da manhã, bebo, começa a conversar alto no quarto, liga a luz. E eles não tomam chá de simancol, né, cara? Vai outra dica também. Não chega à noite, assim, achando que é o cara o dono do universo, não. Porque tem outras pessoas dormindo. Então saiba respeitar o ambiente. Nada de ficar ligando luz, fazendo bagunça. Tomar banho dentro do quarto, sendo que tem um banheiro compartilhado lá fora. Para, né, mano? Entra de novo o respeito ao próximo aí. A convivência, né? Do bom senso. Você chegar à noite no quarto e tal. Eu te dou um dica de comprar essas lanterninhas de cabeça que é muito top. Você tem várias luminosidades aqui, ó. Forte, média. Compra essas lanterninhas com esse modo de luz vermelha. Porque isso aqui à noite não atrapalha a luz pra pessoa que tá dormindo. Mas vai iluminar muito bem essa parte que você vai precisar olhar. Eu vejo muito nos fóruns os arrogantes de plantão, né, falar, por exemplo, ah, você não quer incomodar com um ronco? Vai pra um hotel de luxo, pô. Se eu tô no rosto é porque eu tô querendo economizar. Não tô querendo pagar dinheiro de hotel caro. Se eu tô no rosto não quer dizer que os incomodados que se retirem... Isso é a lei da arrogância, né, não? Tipo assim, é igual o cara fumar dentro do quarto. Falar o quê num negócio desse? É a mesma coisa. É os incomodados que se retirem. Para, né, velho? Agora vamos falar sobre a cozinha. Aqui é onde tudo acontece, né? Porque é uma área comum, você precisa de seguir regras, é óbvio. Todo rosto tem sua cozinha e ela é comunitária. Serve pra todos que estão ali, seja em habitação privada ou habitação compartilhada. Tem suas regras de cozinha e tal, como horário de funcionamento. Cada um deve lavar o que utiliza, né? Manter as mesas e as coisas sempre limpas, organizadas. Utilizar a lixeira. Essas coisas assim que a boa educação de Deus nos oferece aí. Tá vendo? Tá tudo limpinho e tal. Na hora, quando for lá pra seis horas, a galera desce pra cá. Às vezes reúne um e compartilha a comida com o outro. É assim, né? Geladeira. Sempre tem geladeira. A regra é você, tudo que você colocar aqui, você escreve seu nome, né? Por exemplo, eu tenho aqui meu suco, ó. Eu já coloco meu nome aqui, minha água. Aqui tem outras coisas. Então, esse aqui não é seu, tá? O seu é só o que você vem, coloca seu nome e guarda ali. Esse aí são de várias pessoas que estão hospedadas aqui. Claro que tem coisas em comum que você pode usar, como gelo. Às vezes tá escrito free food. O que que é o free food? Essa área em comum, aquele hóspede que foi embora e tal, e deixou muita comida sobrando, ele coloca aqui. Por exemplo, eu vim aqui, já cozinhei meu comida, eu deixei sobrar esse arroz, sobrou. Então, eu coloquei aqui no free food pra outras pessoas chegarem aqui e poder utilizar. Bacana, né? Então, às vezes aqui, cara, tá cheio. Você pode aproveitar com muita coisa e fazer com o que tem aqui. Não precisa ficar gastando dinheiro à toa nos bares e restaurantes caros aqui da região, né? E isso serve pra todos os outros. São assim também. E o bacana é que aqui na cozinha tem ar-condicionado, tem micro-ondas, tem dois fogões pra compartilhar, assim como duas pias, né? Duas geladeiras. Então, é uma coisa bem estruturada esse seleno aqui, viu, cara? Eu acho que de todos os outros que eu já fui, esse aqui é um dos mais completão. Não tem piscina, né? Mas também, irmão, por 42 reais a diária, isso aqui é o quê, rapaz? Ainda tá exigindo piscina, irmão? O que passa? Olha que vista, cara. E é claro, a Vila Madalena aí, ó. É um outro show à parte aqui com bares, né? Regiões aí, muitas coisas interessantes aí. O rosto dá todo tipo de gente, né? Por exemplo, esse senhor é israelita. O rosto é que você pode fazer a prática no supermercado e degustar uma cozinha completa que o rosto oferece. O prato desse aqui não sai por mil e cinquenta reais, um par desses badalados aqui da Vila Madalena e com a companhia da minha amiga, Érica. É, Érica! É isso aí! A Vila Madalena Então é isso, agora que você já entendeu um pouco sobre o rosto, você pode pesquisar mais onde ficar e pode ficar nos mais caros ou mais baratos. Lembrando também que em alguns rostos eu troca hospedagem por trabalho, tá? Isso não quer dizer que você é escravo, é uma forma muito econômica de se viajar, inclusive eu já usei, vou usar mais futuramente. Existem plataformas para cuidar desse aí. Uma das grandes vantagens do rosto que eu acho com relação ao hotel, pousada, residência, etc. É a possibilidade de você fazer novos amigos, você criar um vínculo de amizade que vai durar para muito tempo aí ou para o resto da sua vida. E esses contatos, às vezes, como ele tem a mesma vibe que você, compartilham experiências entre si e dali nascem novas ideias. É interessante isso aí também. E vai desculpando aí se o vídeo não passou aquela proposta que você queria, né? A gente, de casa, faz muita pesquisa, trabalho, experiência para tentar ajudar a pessoa de lá de alguma forma ali, né? Às vezes não consegue, às vezes consegue, mas não é como se diz a frase, nem Jesus agradou todo mundo, né, mano? Paciência. Mas esperem, não fechem ainda não. Deixem aqui embaixo nos comentários sua experiência em rosto, seja ela positiva ou negativa, para assim podermos compartilhar nossas experiências numa discussão saudável aí, né? Com os outros que também irão ler e assim aprendermos com nossos erros e acertos, hermanos. Dá-lhe! Mas tá aí. Obrigado mais uma vez aí. Valeu, galera. Fé em Deus. Acredite nos seus propósitos. Você também consegue. E bora rodar, hermanos!